Mas como é que é ser a Anitta paquerando? Porque você não pode sair. No caso, eu tenho que dar em cima mesmo. Você tem que dar em cima mesmo? Você vai direto no ponto, você segue no Instagram a pessoa e fica curtindo? Como é que é? Eu vou lá e falo oi. Entendi tudo. Mentira, mas eu fico ali dançando, dando uma flertada, no olhar, boto ali um negócio, pá, matou, pá, matou, pá, morreu. Aí... Vrá! Foi! Já na olhada mesmo, entendeu? Eu dou uma turbinada no olhar quando eu vou sair de casa. Uma olhada de estudo, gente. Fico olhando até o cara chamar. Enquanto o cara não chamar, eu não paro, amor. Aí, se ele não chamar, também um beijo. Se ele não tá afim, também vamos nos acostumar com isso. Raras vezes. Gente. Raras vezes. Raras vezes. Mas tem vezes que eles não querem. Nicole, como é você assediando? Como é você na balada? Como é você querer? Eu sou um pouco de Anitta também. Você é um pouco Anitta? Eu dei o rebolado dela, mas eu também tenho esse jogo também. Entendi. Arrasou. Com esse vestido na balada você vai, né? Eu pego, dou um sorriso. Tento conversar, dou uma olhada, conto um, dois, três. Aí, viro a cara pra fazer uma linha difícil. Pra não ficar também muito fácil. Tá. Eu não faço essa linha difícil, não. É. Precisa fazer a linha difícil. Eu faço fácil mesmo. Eu não tenho muito tempo, né? No filme. No filme. Não, eu faço a linha difícil se não é uma linha. Se eu realmente não tô no vibe. Ai, adoro. Aqui é tudo assim, meu amor. Quando a Serene toca, é o povo querendo fazer perguntas nas ruas, tá? A gente tem aqui os fãs da Anitta perguntando no telão. Cadê? Anitta, você curte deixar os homens babando? Você é uma menina má ou uma menina louca? Conta tudo. Eu sou... Eu não sou malvada. É, mas eu sou meio louca também. Mas é uma louca do bem. Eu não sou uma louca do mal. Nicole, você é uma louca do bem ou uma louca do mal? É uma louca louca mesmo. É uma louca louca mesmo, hein? É uma louca louca. É uma louca louca. Louca do bem você? Claro, querida. É eu, hein? E eu não faço maldade, não. Não, ela é do bem. Ela é do bem, ela é do bem. Próxima no telão, por favor. Anitta, acho você linda. Tô sabendo que você tá de dieta. Ó, zero glúten. Se jogou, safadinho. No caso, a gente come você com garfo e faca. Muito bom. Eu acho que eu conheço esse bofe aí, mas abafa o caso. Gente, eu queria dar um parênteses. Todo lugar que eu vou, assim, que a gente tem um assunto de entretenimento, as pessoas querem falar de homem. De bofe de homem. É verdade. Mas eu acho que é porque eu sou a única pessoa que assume a solteirice, assim, feliz. Sim, meu amor, lógico. Não, mas é porque... Eu concordo. É como se tivesse que ter um homem pra estar feliz. Só que eu não acho isso. Acho que pra estar feliz a gente tem que ter amigo viado. A gente tem que ter... Trabalhar, fazer o que gosta. É, ter amigo, se divertir, ter saúde. É, entendeu? Isso aí é a curiosidade dos nossos roteiristas, que ficam colocando só assuntos de bofe, de bofe. A gente não quer só bofe na vida, não, meu amor. A gente quer aqué, a gente quer drink, a gente quer deitar na BR, tá? Vamos parar. Vamos parar de falar de bofe. Inclusive, um beijo pro meu bofe, que tá em casa pelado, me esperando. Não, mas eu... Mas eu não ligo pra falar desse assunto, não. É um assunto ótimo. Só tô transparente. Inclusive, a gente vai continuar falando de bofe. Porque todo boy, meu amor, quer flechar o seu coração, tá? Mas só um vai conseguir. Por isso eu criei a corrida Deixa Ele Chorar. Que entrem os meus cupidos de salto alto. Olha, o outro entrou na disputa. Você já me ajudou isso? Eles estão... Meu Deus, agora que eu vi isso! Olha, esses cupidos são loucos pra conquistar você. Você vai torcer pra qual boy flechar o seu coração, Anitta? O cupido número um, cupido dois ou três? Pra quem você torce? Olha, eu vou torcer pro um, porque o Tadinho tá com o sapato mais difícil de todos. Vai torcer pro um, tá. Tá, eu vou torcer então pro dois. Nicole então fica com o Thiago. Então tá, vamos lá. O cupido que der duas voltas completas vai ganhar uma fungada no cangote e uma flechada no coração da Anitta. Vamos lá, Nicole vai dar o valendo, pode ir. Vai cupido! Desclassificado! Vai, 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 vai! Vai bicha, vai! Vai, viado! Vai, viado! Corre! Sai! Vai, Matheus! Vai, dois! Viado! Uhul! Gente, Jonathan ganhou? Ganhou! Anitta! O Jonathan ganhou o cupido número um! Cadê o coração? Cadê a flecha? Tá aqui, meu patrão. Vamos lá, vai flechar aqui o coração. Esse aqui é o coração da Anitta, tá? Porque aqui é tudo no lute. É pro vencedor e a flecha é pra Anitta. Vai tomar aqui o coração da Anitta. Cara, eu não tô conseguindo acreditar nisso, cara. Aqui, meu amor, é tudo uma loucura. Agora, ó, você vai ter que flechar, não sei como é que isso funciona, só... É só mirar e acertar, já tá prontinho. Flecha aqui o coração da Anitta, tá? Cuidado pra não bater nela, hein, viado. Devagarzinho. Pronto, deu uma flechada no coração da Anitta. Agora, eu quero saber. Fungada no cangote não vai ser a Anitta que vai dar, vai ser eu. Delícia, safado. Aplausos pros meus meninos. Lacrou? Vamos sentar, Anitta? Vamos. A louca aqui tava em pé e ficou sozinha. Eu sou muito maluca.